E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês a nova atualização que chegou aqui no Brookhaven, então um salve de palmas! Sim, galera, muitas princesas lindas e como vocês podem ver, eu estou vestida de princesa. Galera, olha esse look meu! Gente, eu tô uma princesa perfeita! E o melhor de tudo, galera, é que eu consegui fazer isso no Brookhaven sem gastar nenhum robux. E você não precisa ser prêmio aqui no Brookhaven pra também se transformar numa princesa. Então essa atualização tá muito legal. E como eu sou uma princesa aqui no Brookhaven, as princesas moram aonde? Nos castelos, galera. Então eu não posso colocar qualquer casa aqui do Brookhaven, né? Eu vou ter que procurar uma mansão, porque toda princesa vive numa mansão. Então vamos lá que eu vou procurar aqui um local vago pra poder a princesa ir pra lá. E calma, gente, que eu vou já mostrar pra vocês essa nova atualização que chegou no Brookhaven. Bom, e eu vou escolher essa mansão aqui pra essa princesa morar. Galera, das princesas da Disney, qual a preferida de vocês? Galera, eu gosto da Rapunzel, eu gosto da Moana, que a Moana também é uma princesa. Eu gosto da Jasmine, eu gosto da Bella também. Eu quero que vocês deixem aqui no comentário qual a princesa preferida de vocês, galera. E com qual princesa vocês acham que eu tô parecendo, gente? Olha, eu coloquei esse roxinho aqui porque ficou muito bonitinho. Se vocês observarem, eu também coloquei uma faixa de princesa, gente. Então o meu look tá todo combinando. Mas calma que não é só esse look, né? O outro look que eu vou mostrar pra vocês é de uma outra princesa, galera. Olha essa princesinha aqui, como ela é linda, gente. Olha, ela também tá com a faixa. E eu coloquei essas asas, né? Porque eu achei que deu todo um charme na princesa. E o cabelo dela também tá muito perfeito, galera. O que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui na casa porque a princesa, ela quer muito comer uma maçãzinha, né? Mas ela não é a Branca de Neve, tá? Essa princesa aqui não é a Branca de Neve. Ué, cadê as maçãs daqui dessa casa? Aqui na geladeira só tem bisco... Gente, é que a asa dela é tão grande, tão grande, que eu não consigo ver as coisas na geladeira. Beleza, eu vou tirar aqui... Ué, todas as casas do Brookhaven sempre tem maçã e nessa casa não tem nenhuma maçãzinha. Mas que estranho, né, gente? Mas beleza, tudo bem, sem problemas. Bom, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como montar, né, esses looks de princesas. E primeiro eu vou ensinar vocês a montarem esse primeiro look aqui, tá, gente? Que é esse lookzinho aqui, todo rosinha, de princesinha. Olha que bonitinho, galera, ficou muito fofo, ó. Olha os detalhes. Eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês, meninas. Então se vocês querem ser uma princesa aqui no Brookhaven, é só vocês seguirem as minhas dicas que vocês não vão precisar de robux pra poder virar uma princesa, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu vou fazer com vocês aqui do zero. Eu resetei o meu avatar e agora eu vou tirar os meus acessórios. Beleza, depois que eu tirei os meus acessórios, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar os itens. Então o primeiro item que eu vou colocar vai ser uma saia, que vai ser essa saia aqui da princesa. Beleza, colocamos a saia. Agora nós vamos colocar a blusa, galera. Assim, essa blusinha aqui, ó. Ficou muito bonitinha. Agora, gente, eu não vou usar essa face do Brookhaven. Eu vou usar uma nova face. Então eu vou usar essa face aqui porque eu achei que é muito cara de princesa. E agora eu vou usar aquele cabelo bafônico, que é um dos cabelos mais lindos com acessórios, já que eu já vi aqui no Brookhaven. Gente, simplesmente é perfeito. Agora eu vou colocar aquele redemoinho, né? Que fica assim, em volta dela, ó. Esse aqui, ó. Cheio de borboletinho. Pra dar um charme na princesa, né, gente? Agora, princesa. Todas as princesas lindas, elas usam a faixa. Então, claro, eu não poderia deixar de colocar a faixa da princesa. E por último, nós vamos colocar as asas, né? Porque eu quis dar todo um charme, gente. Olha essas asinhas aqui, como fica bonitinha, galera. Fica muito fofinha. Então vocês vão ficar parecendo uma princesa de verdade aqui no Brookhaven. E vocês podem fazer RP. Olha, galera, quando ela senta dá pra ver, ó. A faixa escrito princesa. Então, muito legal isso, né, gente? Então, vamos se transformar na segunda princesa. Olha como essa princesa tá linda, gente. Olha, só esperando o príncipe encantado dela. Vamos lá se transformar na segunda princesa. Bom, pra se transformar nela, nós também vamos resetar o nosso avatar. E eu vou tirar os meus acessórios, como vocês já sabem, né, galera? E pra montar a segunda princesa, nós vamos adicionar uma saia. Que linda! A faixa. Essa faixa é maravilhosa. As asas dela. Vamos adicionar as asas. Uh! Muito linda, né, gente? E a blusa, galera. Sim, nós vamos colocar essa blusinha aqui. Aí, gente, tem um bugzinho que dá pra tirar a parte de cima da blusa. Mas eu tentei usar e ele tá tirando a parte da blusa rosa, tá? Então eu vou deixar dessa forma mesmo. Aí vocês vão vir aqui e vão colocar essa face aqui. E agora falta o cabelo. E por último, vamos adicionar o cabelo. Que é 6871434450. E vamos apertar Enter. E, gente, esse é o segundo look da princesa. Fala se essa princesa aqui também não tá de apaixonar. Simplesmente maravilhosa. Deixa eu ver. Eu vou entrar com ela na piscina só pra gente ver como ficam essas asas. Caramba, gente. Olha que linda. Uh! Meu Deus! Essa princesa tá muito linda. Nem sei o que dizer. Galera, essas asas ficaram muito, muito, muito bonitas. E vocês, menina? Qual das princesas vocês mais gostaram? Vocês gostaram da princesa número 1 ou da princesa número 2? Deixa aí embaixo nos seus comentários. Porque é muito importante você dar a sua opinião nesse vídeo. E se você gostou do vídeo, já vai se inscrevendo no canal. Deixando o teu like, boy. O teu like, girl. E, claro, compartilhando pra geral. Um super, hiper, mega beijo. Tchau, tchau! 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 Tchau!